Alô de novo Tudo bem amiga, agora tá tranquila? Podemos começar? Podemos Então bora Bom, vou começar só apresentando O que tá rolando galera A gente fez uma primeira live há um tempinho Aqui no Pavela em Casa Eu fiz com o Bruno A gente tava falando sobre cultura do cancelamento E a gente entrou um pouco sobre Qual o papel da comunicação Dentro disso, como a gente podia Desdobrar para artistas pequenos Artistas grandes, como é que isso funcionava Bom Basicamente foi isso, aí depois pra dar uma continuidade Sobre esse tema A gente resolveu agora falar Com outro profissional de comunicação Agora especificamente sobre artistas Especificamente sobre a comunicação Voltada pra esse público Além da internet em si, a gente vai Lixando pra isso Só dando mais uma introdução Eu, Leila, agora não estou mais na comunicação Passando o Pavela em Casa Mas continuo fazendo algumas coisas Arrumando a casa Pra deixar pra galera tocar agora E é isso Seja bem-vinda, Amanda E vamos que vamos Obrigada Eu acompanhei a live Sobre a cultura do cancelamento Muito boa, inclusive E é isso A gente precisa fazer apresentações Agora Né? Bora, pode começar Eu sou a Amanda Eu sou assessora de comunicação Sou jornalista também Fui colaboradora do portal O multijornalismo Que é o portal de direitos humanos Também trabalho com agência Como social media e redatora E atualmente eu trabalho No Instituto Updates É uma organização de terceiro setor Que é voltada pra viabilização De políticas públicas e tal E eu trabalho de forma autônoma Fazendo estratégia criativa E desenvolvendo produção de conteúdo E redação também Pra artistas Principalmente independentes E produtores culturais Essas são as habilidades aí As poucas coisas Né? Que a menina faz Bom Eu sou a Leila Eu faço várias coisas também De um dos três empresas Nalu diz que é A casa de Capricorn Acho que faz sentido Porque eu faço muitas coisas Eu tô na frente do Preta Comprando de Preta Estive aqui no Favela em casa Trabalho com produção também De cultural E além disso Tenho meu emprego formal Que paga as contas Trabalho com analista de conteúdo E aí como analista de conteúdo Eu trabalho pela Sentry Atendo um monte de cliente aí Dependendo do mês E é isso É isso A gente já pode introduzir um pouco o assunto Pra... Porque as pessoas estão bem curiosas Eu fiz uma caixinha de perguntas Lá no meu story rapidinho hoje Pra ver quais eram as dúvidas do pessoal E tudo mais Mas aí eu acho que A gente pode começar pelo começo Sim Então acho que as coisas básicas Assim que a gente pode trocar Que são... Que a gente considera básicas, né? Porque a gente é profissional da comunicação Mas que muitas vezes Passa despercebido Assim Pra artistas que são independentes E tal E que São muito dos Paranauês Principalmente das redes sociais, né? Que são... Que é a grande vitrine Assim Desses artistas Porque, né? É onde o acesso é mais democrático Pra mostrar o trabalho E viabilizar esse trânsito todo E tal E aí Eu acho que Eu gostaria muito De que a gente falasse Um pouco sobre Sobre isso, né? Sobre Como criar identidade Nas redes Que eu acho que Eu percebo muito isso Com os artistas Que vêm Me procurar pra trabalhar E tal Que falta muito isso De criar uma imagem sólida Nas redes sociais Sobre quem é o artista E qual é o trabalho Que ele desenvolve, né? Sim Numa conversa No começo dessa semana Algumas coisas Me vieram na cabeça Quando a gente pensa Em identidade visual E planejamento Eu acho que hoje Principalmente Pra artistas independentes Quem tá começando agora Talvez não veja A comunicação Como prioridade Por vários fatores Além de dinheiro, né? Claro Mas também um pouco De autoestima mesmo, né? Às vezes a gente não acha Que merece Ter um planejamento De comunicação Tipo, quem sou eu? Uma artista começou agora Quebradinha Pra ter uma estratégia Pra pensar a longo prazo E aí eu acho que é um pouco De voltar umas casinhas Pra gente entender A importância A gente pensar De maneira inteligente Pra dar dinheiro Pro nosso trabalho Pra dar valor Pro nosso trabalho, né? Nossa, assim, total Esse lance de autoestima Eu costumo dizer Que as redes sociais São muito uma vitrine, né? De trabalho E tudo mais E rola muito, sim Esse problema de autoestima De muitas vezes De precisar botar a cara Nos stories Ou de precisar Se entender Como artista mesmo E até pra se nomear Dessa forma Que dirá Se vender mesmo Nas redes, né? Tipo, se sentir Digno disso Mas sim Vocês são dignos E é muito importante Pensar em comunicação Sim É necessário É um dos fatores Tipo, que Que tá dentro Do pacote ali Que é super importante Pra alavancar A sua carreira mesmo Enfim Isso vai desde Coisas básicas Desde Da produção De um De um Media Kit Que a gente vai falar Aqui também Mas isso vai Desde a produção De um Media Kit Até a bio Que você coloca No seu Instagram Tipo, acho que Tudo isso Passa Quando você pega Você que tem Trabalha mais com artistas Assim, talvez Do que eu Assim, eu diretamente Não trabalho Tenho uma experiência Na comunicação Mas eu não faço Esse trabalho Direto com artista Geralmente Como é que você começa? Tipo, o que que eu Tenho que enviar Pra um profissional? O que que eu tenho Que reunir de informações Pra começar a trabalhar? Bom, eu acho que Primeiro você tem que se perguntar Quem é você E qual é o trabalho Que você desenvolve E qual é a história Que você quer contar? Tipo, e E vender isso Assim, e a partir daí Você vai conseguir Construir o material Porque construir a ferramenta E aprender a entender Qual é a ferramenta Tipo, construir um Media Kit Por exemplo Que é um material Que é super necessário Pra vender o seu trabalho Pra fazer parcerias Enfim Antes de qualquer coisa Você precisa ter Esse Media Kit Que é esse material Meio biográfico Que conta um pouco Da sua carreira E conta um pouco Do trabalho que você desenvolve Enfim Tem fotos Textos Uma coisa assim Precisa ter foto Precisa ter Ter textos Precisa contar um pouquinho Das coisas que você já construiu Tipo, putz Eu só lancei duas músicas Não tem problema Conta sobre a sua trajetória Pessoal mesmo Por que que você Decidiu Iniciar a sua carreira De onde você veio Eu acho que é muito sobre Eu acho que a construção De narrativa Passa por isso De você Se sentir apto E confortável Pra contar a sua história E aí eu acho Que é o que eu sinto Mais falta Quando esses artistas Vêm conversar comigo Acho que o primeiro De tudo É descobrir Quem é você E como você Quer contar essa história Sim Você acha que é um trabalho Que é feito Junto com a comunicação Tipo A gente consegue Você vê que a gente consegue Ajudar nisso A construir essa narrativa Como você vê isso? Não Com certeza Com certeza Eu não sei Se eu enxergo isso Por essa perspectiva Por ser jornalista também Jornalista é muito Essa pessoa que vai Procurar a história E vai entender Como contar essa história E tudo mais E aí eu acho Que é por isso Que eu sempre vejo Por essa perspectiva Mas eu acho que O artista Antes de qualquer coisa Ele precisa pensar Qual é o conteúdo Que ele tem Que ele quer oferecer E aí eu acho Que a gente como comunicador Tem esse papel De instigar isso Dentro do artista De procurar saber Qual é essa história E de qual forma A gente quer contar ela E por que as pessoas Iriam gostar De consumir Descobrir essa história Descobrir Esse material Enfim Essa arte Que esse artista produz Sim Nesse Nesse rolê De conteúdo E tal Entra muito planejamento Que você tinha falado No comecinho Queria retornar Um pouco De como começar Tipo Eu tenho um dia kit E tal Mas onde eu entrego isso É um planejamento Que eu tenho que fazer Como é que eu faço Bom Eu acho que Quando você parte Desse princípio De descobrir quem é você Sua história E tarará Quando você junta Todas essas informações Aí é o momento Que você para Para construir Esse Esse Media Kit Que eu acho que é Um dos materiais Mais importantes E que precisa estar Sempre muito bem atualizado Tipo E aí dentro desse Media Kit Além da sua história Você vai contar Quais foram Os trabalhos Que você já colocou Na rua Tipo Lancei duas músicas Lancei um disco Lancei Enfim É uma informação importante Que precisa estar Dentro desse material Você também precisa Colocar os links Das suas redes Se você já foi mencionado Em algum lugar Em alguma matéria Também precisa estar Nesse material Mas eu acho que ele Por si só É o básico Para começar A brincar E a pensar Em comunicação E aí Além do Media Kit Tem o arroz com feijão Das redes sociais E aí eu acho que Parte muito Para o público Que eu acho Que é um dos fatores Importantes Que é entender Qual é o seu público E de qual forma Você vai dialogar com ele Porque Antes de você Começar a falar Você precisa entender Com quem você está falando Onde está esse seu público Quem é ele Qual é o seu público-alvo Qual é a idade dele Qual é o comportamento Desse seu público Eu acho que a estratégia De comunicação Antes de qualquer coisa E a produção de conteúdo Passa muito por isso Passa primeiro Pelo entendimento De comportamento Acho que é muito A leitura de comportamento E aí eu acho Que é importante Que os artistas Façam esse exercício De entender o comportamento Do público deles Para conseguir montar Esse material E também montar O perfil deles Nas redes sociais Sim Eu acho que Da conversa Assim Do material Que você reuniu E tal Eu achei interessante Isso dos públicos Porque Geralmente A gente entende Que Que público É sei lá Sua mãe Sua tia E etc E aí você reúne Toda essa galera Nas suas redes sociais E não tem problema nenhum Você ser seguido Pelos seus amigos E sua tia E tal Mas essas pessoas Não são as pessoas novas Que você quer atingir A gente tem que ter Um pouco mais de ambição De entender Onde a gente quer chegar E como chegar Nessas pessoas Então não é Sonhar pouco É chegar na galera Tipo Olha eu quero Que grandes produtores Me vejam Eu quero alcançar Grandes gravadoras Eu acho que isso também Entra nos públicos E a gente tem que fazer Uma estratégia Pensando nisso também Sim, total Eu costumo dividir O público em duas partes Em dois pilares Eu acho que Um é o público real Que é o público Que você tem De fato Que é aquele Que está te acompanhando E aí vai abarcar Suas tias Sua família E seus amigos E esse é o público real Que você tem hoje E o público Que você quer prospectar Que é o público desejável E aí é bom você Criar esse desenho Mapear esses dois públicos Para entender O que você está fazendo Nesse momento E o que você precisa fazer Para alcançar Aquele outro público E furar essa bolha Porque é um problema Muito grande Dos artistas independentes E os artistas de quebrada Porque são as pessoas Que não têm grana Para fazer grandes investimentos Dentro das redes sociais Impulsionar As notificações E tudo mais E aí é um grande problema Furar essa bolha De quais são Quais são as pessoas Que eu quero alcançar Tipo, eu só estou falando Com os meus amigos Com as pessoas do meu bairro E eu queria expandir Esse público E é por isso que é importante Eu acho que mapear Esses dois públicos O público real E o que você quer alcançar Porque aí você vai fazer Estudos de comportamentos Diferentes, né? Sim, eu acho que mapear Talvez fique muito No mundo das ideias Mas não é uma coisa Muito difícil Eu acho que é pegar Uma folha de papel mesmo Sentar e olhar Olhar as suas redes sociais Analisar o que você quer fazer Onde você quer chegar Eu acho que a gente pode Começar de um jeito mais simples Claro que tem Formas de fazer isso E se fosse simples Não precisava de um profissional Mas se a gente está começando Eu acho que pode começar Do começo É realmente você sentar E dar uma olhada Sabe? Analisar de uma forma mais calma Entender as suas limitações Mas entender que isso também Não é uma coisa Que vai te parar Um pouco disso Tem ferramentas Que são ferramentas gratuitas E são ferramentas Que são acessíveis Para você estudar O público que você já tem Tipo O estúdio de criação Que foi uma criação Do Facebook Que é uma ferramenta Que serve tanto para o Instagram Quanto para o Facebook Apesar dele ainda Ser um pouco limitador E trazer mais dados Do Facebook Do que do Insta Tem por onde começar Dá para você Avaliar de qual forma O seu público Está consumindo esse conteúdo Onde esse público Está localizado Qual é a idade Desse público Tipo Só de saber a idade E a localização do público Já dá para entender Um pouco mais Do comportamento Tipo O público de São Paulo Ele vai agir de uma forma O público de 18 a 25 Vai agir de uma forma O público de 25 a 30 Vai agir de outra forma Enfim Dá para começar A fatiar as coisas por aí Esse estúdio de criação Que você diz É o do Facebook mesmo Né? É Isso mesmo Que a Lidia está perguntando Aqui Acho que já respondeu Sem nem ver a pergunta Azul Criação Eu uso O M-Lab É uma plataforma Que ela é paga E eu consigo puxar Dados muito mais assertivos E de um período Muito maior de tempo De três meses atrás Seis meses atrás E é uma plataforma Que é um pouco mais acessível Tipo Você paga Trinta reais por mês Às vezes eles têm promoções Dá para você fazer Teste gratuito de um mês Enfim E aí vai fazendo vários meses Sim E usando gratuitamente Por um bom tempo Enfim Uma plataforma Que ajuda bastante E que é acessível Falando em preço, né? Sim Eu estou colocando aqui Nos comentários também Mas perfeito Azul E além disso Você costuma olhar Tipo métricas Como é que funciona Para você? É Eu observo muito O comportamento Do público Mas é muito mais Do conteúdo E aí eu acho que é uma chance Que a gente vai entrar também Que é isso de Depois que você identifica Seu público Você cria a narrativa, né? Porque aí você já sabe Que você está conversando Já se entendeu Enquanto artista Já criou a sua identidade ali Já entendeu Qual é o seu público Qual o comportamento Desse público E aí é o momento Que você começa A construir essa narrativa Dentro das suas redes E aí Para construir essa narrativa Você vai fazer o quê? Produzir conteúdo Que é aí onde entra Uma boa parte do meu trampo também, né? Tipo De produtora de conteúdo Que é o momento Que você Precisa muito De planejamento Que é o momento Que essas ferramentas Vão ser super cruciais Assim Para otimizar seu tempo E tudo mais Sim E aí Para você Pensar em conteúdo Além dessas ferramentas Eu acho que é super importante Que você tenha Um calendário Né? Para você Se planejar Porque conteúdo É muito uma coisa Que a gente Não faz na hora, né? Você não vai pegar Uma foto Texto ali na hora E soltar No seu Instagram De qualquer jeito Tipo A narrativa Ela é construída A partir do momento Que você cria Frequência de conteúdo Que cria uma frequência De narrativa Enfim Porque o seu público Vai entender Que você está contando Uma história Que você está compartilhando O seu trabalho De outra forma Entendeu? É legal você falar isso De contar uma história Porque aí a gente entende Que tem começo Meio e fim Tudo que a gente faz Então se você vai começar Um conteúdo Que seja contando Um pouco da sua história De fato Que a gente entenda Que tem um intermediário Que a gente pode brincar Um pouco mais com isso E finalizar mesmo O que você está contando Entender que isso é um Como é que se chama isso? Storytelling Que é um jeito chique De falar isso Contar uma história Contar uma história, né? Contar uma história, gente Sim Que é contar uma história É Contar uma história E aí é muito difícil Às vezes Principalmente Para os comunicadores Eu encontrei uma dificuldade Depois que eu comecei A trabalhar com artistas E produtores culturais Independentes Que é uma dificuldade De trazer A realidade Que a gente encontra Nas agências Ou encontra com marcas E com produtos mesmo Me estragou, né? Voltou Voltei Voltou Para algo Que é um trampo artístico Minha amiga está travando Mas só para responder Aqui da Amanda Sim, Amanda Ela está falando Amanda Acadias Ela está falando De um calendário De conteúdo mesmo Então é você realmente Ter um espaço E às vezes aparece Uma coisa muito complicada Mas se você usar Nos notas Do seu celular Por exemplo Dá para você usar O Google Agenda Do seu celular Eu acho que existem Formas de facilitar Facilita que você Não precise ficar pensando Sabe? Isso até saiu Acho que a internet Caiu Mas que você não precise Ficar Enfim Improvisando, né? Sendo freestyle Na hora Mas é basicamente Isso A gente costuma A gente costuma falar Bastante no Preta De utilizar Também De programar Seus posts A gente tem Essas possibilidades Esse estúdio de criação Que a Amanda falou Antes De cair É realmente A gente pegar O estúdio de criação E brincar com ele Dá para você programar Tanto Publicação Isso dentro da Plataforma do Facebook Tanto a publicação Para o Facebook Quanto para o Instagram Então Acho que dá para Brincar bastante Com isso Voltou a Amanda Estou arreglando aqui Mas é isso Acho que a gente tem Que um pouco Descomplicar Porque às vezes Quando a gente pensa Calendário de conteúdo A gente pensa Excel E tal Às vezes é mais simples Do que isso Voltou a Amor Voltando Mas tudo certo Tudo certo A gente estava falando De produção de conteúdo Como é que você faz Para ter essas inspirações De onde vem Boa amiga Calma Não fica nervosa Que vai tudo certo Estou ouvindo Um pouco Mas está travando Agora meio que voltou Deixa eu ver Voltou Meio lento Mas voltou 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 Bom Voltou meio caindo Agora voltou Agora está travado Estou ouvindo Mais ou menos Oi Oi Bom Vou respondendo Aqui da Lídia Foi falando Eu acho que Deci de mandar Ref Assim Eu acho que Para a criação De conteúdo Vou falando Por enquanto A gente tem que ter Um pouco De Repertório Também Conteúdo Conteúdo Não vem Do nada Então é A série Que você Assiste Que contribui É o livro Que você Lê Mas às vezes Não é isso Às vezes É uma pessoa Que você Acompanha Que te ajuda A construir Esse conteúdo E essa narrativa A gente chama Isso dentro De ambiente De agência De empresa De benchmark Que nada mais É do que Você se inspirar Em uma outra Pessoa Em outro serviço Em outro artista Que seja Não é copiar Esse artista Mas é você Olhar para as Boas práticas Dele Levantar Essas boas práticas E colocar Adaptar Ao seu negócio Adaptar Ao seu perfil E assim por diante Eu acho Que por exemplo No trabalho Do Preta Hoje A gente tem Muito como referência Negras plurais Por exemplo No Favela Em casa A gente tinha Muito o Xepa Festival Que é o da Cissa Que estava aqui Por enquanto Mas é um pouco Disso Acho que vai De cada De cada meio Não que a gente Precise fazer O benchmark Sempre Com pessoas Que sejam No mesmo segmento Não Pelo contrário Eu acho Que enriquece Até você Colocar Referências Que sejam De outros De outros Meios Mas Basicamente É isso Não sei se a Amanda Consegue voltar Bom Voltou de novo Para minha amiga Voltou Agora Sem fé Agora vai Com certeza Não Não tem Problema de 2020 A internet Falhando Para artistas Eu sempre indico Conteúdos Inspiracionais Assim Eu acho Que é muito Interessante Que eles Compartilhem Os processos Sabe Tipo Processos De criação Mesmo Putz Tem Uma Música Para lançar Antes de você Divulgar a música O que te inspirou A fazer essa música Quais foram Suas referências Tipo Sim Sim Eu vejo Que você está Fazendo um trabalho Parecido com a Naira Com a Naira Laís Então E aí E a gente estava Tentando buscar um formato Que funcionasse Para esse momento Porque está todo mundo Muito cansado De estar sempre No Instagram De estar sempre No Facebook Todo mundo Enfim Cansado desses formatos E aí a gente tentou Explorar um novo formato E é o que eu costumo dizer Para os artistas Quando você vai montar Uma estratégia Você não vai inventar a roda Porque às vezes As pessoas Criam muito um imaginário Que putz Eu deveria fazer Um lançamento Muito foda Mas eu não tenho dinheiro Eu queria fazer algo Muito grande Mas não tenho O recurso Enfim E O que eu tenho De carta Que ela chamou De cartas Que é o projeto Casulo Não Sim Sim Deu uma cortadinha Deu uma parte Deu uma cortada Mas Só porque eu estou Acompanhando Um pouquinho Também Assim como fã Eu vejo Que a Anai Está mandando Newsletter Newsletter Ei Deus Voltou Quinzenal É isso que ela estava Falando Um pouquinho Voltou Deu para entender Mas deu para entender Estou ouvindo Só está cortando Está um pouquinho lento Mas está dando Para ouvir um pouquinho Mas está tudo certo Não perde o fio Está tudo certo Esse da Anai Só para Talvez tenha cortado Um pouquinho Vou tentar Ver E você fala Sim Não Mas a Anai É um processo Que ela já fazia Ela é uma artista Que já tem Essa questão De compartilhar O conhecimento dela Já compartilha Os processos dela E aí a Amanda Como comunicadora Veio para endossar Ainda mais isso Então deu corpo Para essas coisas Então o artista Ele já tem Mais ou menos Em mente o que ele quer E às vezes A comunicação Que pode parecer besteira Vem para dar corpo Para engrossar o caldo Sim O que eu costumo dizer É que produção De conteúdo Por mais óbvio Do que pareça Pressupõe conteúdo Então É você usar Algo que você já tem E aí Só lapidar isso E mostrar E botar na vitrine Gente Voltou o áudio Estão comentando aqui Que falso o áudio Acho que voltou Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo Mas continua Amiga Pode continuar Tudo certo Essa live sai Voltou Tudo certo Meu Deus 2020 Não aguento mais Eu só queria Minha vida Voltando Continua Ai Travou de novo Amanda caiu de novo Né pessoal Você vê Que é a pessoa Tá difícil Mas vai rolar Eu juro Bom Voltando aqui Do que a gente Estava falando A produção De conteúdo Ela pressupõe Que você Tenta esse conteúdo Já feito Mas na verdade O artista Todas essas coisas Elas já tem algo Para oferecer Às vezes parece Que é algo Que alguém tem que fazer Que é muito especialista E às vezes O artista já tem Essa bagagem Acho que era um pouco Disso que a Amanda Queria falar também Para nós Tá tentando entrar de novo Eu tenho fé amiga Vai sair Pode falar Vai Vai gente Agora voltou Mais forte do que nunca Vai Pode falar Elas né Cai de novo É Enfim A produção de conteúdo Pressupõe que você Tem o conteúdo Entendeu Então assim Às vezes o artista Fica muito com medo E é esse lance De insegurança Né Tipo Por você Ser de quebrada Por você Não ter O mesmo Endosso Que um Sei lá Que um artista Que tem Muita visibilidade Ou que tem dinheiro E recurso E tarará Tipo Apesar de tudo isso Você vai ter Algum conteúdo Você vai ter Tipo Inspirações E materiais Que são úteis Sabe Tipo Às vezes você pensa Putz Eu queria Sei lá Montar uma playlist Compartilhar com as pessoas Para contar Um pouco do meu processo Criativo Ou putz Eu sou músico Mas eu também desenho Talvez seria legal Se eu contasse isso Para as pessoas Enfim Essas coisas mesmo Assim Sabe E aí Eu acho que É daí que parte A inspiração Para o seu conteúdo E compartilhar processo Gente O segredo é compartilhar processo Compartilha seu processo Que ele é valioso O processo criativo do artista Ele é muito valioso Sim E esse processo Às vezes parece Uma coisa muito Distante Assim Quando a gente pensa No que é As coisas Mas Hoje eu tenho aprendido Muito com Os artistas Que nos rodeiam Que a gente não tem Um amigo médico Um amigo açougueiro Eu sou amigo artista E aí Esses amigos A gente vem aprendendo Que a galera Pega Tipo referência Às vezes da avó Às vezes é uma referência Que você tinha De uma memória afetiva Da sua mãe É o cachorro Que está na sua casa Gente Todas essas coisas Elas compõem Quem a gente é E isso é bonito Isso é valioso Onde a gente vem É importante Entendeu Então Eu acho que Nesse tempo Trabalhando com artista O que eu tenho visto Bastante É Esse resgate Do que a gente é Como ser bom Isso foi valioso Não Super Total Apoiadíssima Eu acho que é partir daí mesmo E Entender Real Que É É o que eu estava mencionando Deu ser O seu livro Enfim Você que é artista Quando você Produz arte Você não está produzindo Um tênis Você não está produzindo Pastel Sabe E é por isso Que isso torna Todo o processo Ainda mais valioso E aí eu acho que É importante usar isso Tipo como recurso Assim Para Para se planejar Enfim E aí a partir daí Você cria um planejamento Que é o que a gente estava falando De tipo Meu Faz um calendário Tipo planeja o conteúdo Semanal Ou conteúdo quinzenal Que seja Mas faz um calendário E pensa Porque É esse exercício De pensar Que vai Que vai te fazer Criar o conteúdo Criar essa narrativa E vai deixar E vai deixar O seu Instagram O seu Facebook Enfim Bonitos E bons Assim Para receber Apto para receber Seu público Apto para receber Parcerias de trabalho E tudo mais Sim Essa é a sua casa Vamos arrumar ela Deixar bonita É Arruma a casa Tipo Trata o seu trampo Como profissional Seu Instagram Se você é artista E você quer levar Esse bagulho para frente Não tem como tratar isso Como Não tem como tratar mais As suas redes sociais Como se fossem Pessoais Sabe Tipo Meu Sim Profissionalizar seu trampo Às vezes Às vezes eu vejo artistas Que quando eu entro No Instagram E sei lá Tipo Putz Eu quero ouvir a música Quero descobrir quem é E mais a fundo E aí eu entro no Insta Do cara Ou da Mina E aí tipo Putz Não sei se ele é de São Paulo Ou não Porque não está lá No link da bio Eu não sei Qual é o e-mail Eu não sei Qual é o último lançamento dele Porque o link da bio Não está vazio Ou está desatualizado Eu não sei Se ele é compositor Se ele é músico Tipo Entendeu São essas informações São detalhes Mas faz toda a diferença Assim Na hora de alcançar E conquistar as pessoas Vai ficar salvo Karine Pode deixar Há 300 salvos aqui Mas vai dar tudo certo Bom Falando de recursos Você entrou nesse mood Eu acho que já é legal Partir para uma parte De release mesmo O que eu preciso mandar Para ser visto Qual a importância De ter essas coisas Esse material De ferramentas Eu pensei muito Em trazer para cá Que é uma pergunta Que eu acho Que é uma dúvida Muito grande Da maioria dos artistas É Caraca Tem um lançamento Ou caramba Quero lançar um negócio Mas não sei Como fazer isso Tipo Não sei Por onde começar E aí É válido De novo Reforçar o lance De se planeja Tenha um calendário Tipo Pense Sabe Pense em calendário Pense em horários estratégicos Para suas publicações Tem que entender Qual é o melhor dia Da semana O Instagram Te oferece Essas informações Sabe Usa elas Sim Dá para você Informações Para quem não sabe Como ver essas métricas Dá para a gente ir No Facebook Para ver o horário Do Facebook E eu não sei Se no próprio Facebook Dá para ver os horários Eu não me recordo Ou é no Instagram Dá Dá No Facebook Dá Para você Fazer essa análise De comportamento também E o Facebook Ele traz muito mais dados Como eu mencionei antes Mas aí Sobre esse lance De material Para lançamento Além do seu planejamento Eu costumo Dividir o planejamento Dos artistas Quando eles têm Algum material Para ser lançado Em três etapas Que parece bobo Mas faz toda a diferença Quando você vai criar Esse material E esse planejamento De conteúdo Que é o pré-lançamento O lançamento em si E o pós-lançamento São três fases Diferentes Você vai precisar Estar preparado E com o material Pronto Para essas três fases Que são muito distintas Então Para o seu pré-lançamento Por exemplo Você vai precisar Pensar em planejamento De conteúdo Pensar em parcerias estratégicas Talvez Que você queira ter Tipo Putz Eu queria fazer Um lançamento exclusivo No portal X ou Y Que foi algo Que foi algo que eu fiz Junto com Com o Ellison Freire Que é produtor cultural Eu fiz para o Obigo Que é o MC Que nós gostamos Vou colocar aqui Arroba Quando eu precisar Para trabalhar no lançamento Do disco dele E aí Para o lançamento A gente fez Um lançamento exclusivo No Perhaps Que é uma plataforma De comunicação Enfim Que é um portal De notícias De rap E tal E aí a gente fez Essa parceria Antes do lançamento Então isso já estava Mapeado E fez toda a diferença A gente fez Um lançamento exclusivo Com eles Eles fizeram a cobertura Da audição Do disco Enfim A gente gerou Material com isso E aí Para o lançamento Que você vai precisar É o release E criar o mailing E é do que é o mailing Nada mais é Do que é uma lista De contatos Que você quer Que recebam E que falem Do seu trampo Sabe E aí É claro Que você Vai trabalhar Dentro da sua Realidade Né Vai gerar Expectativas E óbvio Você vai disparar Esse release Sei lá Para um caderno Cultural da Folha Também Por que não Mas Tenta mapear O que está perto De você primeiro Tipo Quais são os portais De mídia Independentes Que estão perto De você Sabe Tipo Quem são essas pessoas Essas conexões Que são muito mais simples De serem feitas Sabe Porque a gente se ajuda E a gente se fomenta Então a gente precisa Fazer esse trabalho Assim De identificar Como é que você Tipo Tá Eu estou fudida Aqui Não sei nem como começar Como eu faço um release Tipo O que eu tenho que ter De informação O que é o conteúdo Do release Certo Você pensou No seu planejamento De pré-lançamento Aí está vindo o lançamento Você precisa lançar o release Já tem sua lista Para quem você quer mandar E tal O seu release Ele tem que ser Um material Que ele é curto Tipo É um texto pequeno Não é um textão De três Quatro páginas Ele é um texto curto Que vai Falar sobre O seu lançamento Onde eu encontro O seu trabalho E um pouco Sobre quem é você É No primeiro No primeiro parágrafo Do seu release Ele precisa ter As informações básicas Porque o release Normalmente ele é disparado Por e-mail E as pessoas Não vão se dar O trabalho de nenhum textão Então É importante Que já no primeiro parágrafo Eu encontre As informações básicas Tipo Gente Isso aqui é muito aulas Porra Isso aqui é de graça Pelo amor de Deus Tipo Pulando de tal E fazer um lançamento No dia X No portal Y Em todas as plataformas E tipo Entendeu? É isso Então É o título Já trazendo a informação básica Tipo Lançamento Do disco Tal Do artista tal Tipo Entendeu? Isso que tem que estar no título E aí na linha fina Você pode só complementar A linha fina É o que vem embaixo do título E aí E aí E aí Hierarquizar a informação É isso que a gente faz No release Tipo Você hierarquiza Essa informação Então O que vem primeiro É a informação Lendo os comentários E rindo Gente Depois eu leio todos Mas eu tô amando Continue E aí O que vem primeiro São as informações básicas Que eu vou bater o olho Saber do que se trata E aí você vai afunilando E aí lá embaixo Você Né Aí que você vai falar Tipo Sobre o artista Quem é o artista De onde ele veio Qual a idade dele Quais foram os trabalhos Anteriores que ele já fez E as redes sociais dele E tudo mais Mas No resumo É Um texto pequeno Que o primeiro No primeiro parágrafo Eu já sei do que se trata E vou falar Putz Vou atrás desse cara Sabe Sim Eu acho que A gente tem que já dizer assim Expectativa é realidade A expectativa do release É que você vai mandar E a pessoa vai se interessar Entrar em contato Fazer uma matéria Realidade Essa pessoa vai copiar o release E colar na matéria Então Que eles E não que ele esteja escrito De um jeito que você olha E fala Isso aqui pode virar uma matéria Entendeu Que ele seja Todas as informações Que você quer passar Porque geralmente O jornalista Tá lá com uma lista De coisas pra fazer Às vezes chega o seu release E ele fala Putz, perfeito Esse aqui que eu vou falar Tem que estar tudo lá Entendeu Sim, gente Eu vou falar aqui Geralmente É isso que acontece A verdade é essa Mas basicamente É isso Não Mas é real Por isso que Por isso que você precisa Deixar a informação Bem sintetizada E é isso A expectativa é De que você dispare Sei lá Dez mil portais Faça uma puta matéria Entra em contato com você E aí o que vai acontecer É que o jornalista Vai copiar seu release Vai publicar Sem editar nada Já aconteceu comigo Já aconteceu comigo Já aconteceu comigo E foi com o Marabu A gente A gente soltou Disparou o release Sobre a boa sorte Na época que ela saiu E aí a gente falou Putz Saiu uma terra Vamos lá ver Meu Quando a gente chegou No portal Era o release inteira E sem cordes Não é o ideal Mas é isso Acontece E aí Pegando esse lance Do release de gancho É importante Que os artistas Façam esse trabalho Depois Só que a gente chama De clipagem Esse trampo De ir atrás Pra procurar saber Se falaram sobre você Dar um Google No seu nome Tipo Meu Gente É muito importante Isso é muito importante O Twitch Deck É uma outra plataforma Que eu acho Que super serve Pra quem trabalha Com Twitter também Que além de Servir pra programar Post Conteúdo e tal Ele também é importante Pra você ter métricas Saber quem tá falando De você De uma maneira Mais ampla Eu acho que super Vale a pena Eu aqui Derrubando o celular É isso É isso Você vê que a pessoa Não tá legal Sim Mas é isso E é isso O release Ele serve pra isso E você precisa ter ele Bonitinho Lindo E pronto Assim Antes do lançamento Tá gente Deixa ele pronto Antes do lançamento E dispara Depois do lançamento Tem isso Você não dispara Release antes Porque aí Não sai o trabalho Então faz o menor sentido Tem que ser disparado Depois do lançamento Até porque Você não pode perder o clique Se a pessoa abrir Seu release E for procurar seu trabalho Ele já tem que estar lançado Sim Eu acho que Tão importante Quanto criar essa rede De contato De você Disparar esse release E tentar conversar Com sua galera Também você entender Como fidelizar Como fortalecer Então você já tem Disparado Você já tem Os portais Que você conversa Sei lá Que sejam os mais simples Possíveis Até a Folha de São Paulo Como é que eu mantenho Esse contato Como é que eu fortaleço Essa rede Tem uma coisa Na comunicação Que é Um nome em inglês Que eu não sei traduzir Talvez Que chama Network Que nada mais é Do que meter o louco É a minha tradução Para isso É você ter cara de pau E ir lá E Exato Mete o louco Nos contatos Vai lá Fala com a galera E tenta É realmente Você chegar na cara E falar E aí O que está rolando Eu estou Produzindo Conteúdo Estou com um álbum Para sair Eu queria saber Se dá para a gente Conversando Até falar de outras coisas E fortalecendo Essa rede mesmo Porque quando você precisa É fundamental Que a gente tenha Essas pessoas Nossa Total Total E é muito bom Que você Estabeleça esses contatos É uma coisa Que eu faço muito Inclusive É importante Que você estabeleça Esse contato Por e-mail Formalmente Bonitinho Ali Mas dependendo Do nível De contato Que você tem Tipo Putz Eu conheço Fulano Que trabalha Num portal XY Tipo Ah Eu conheço Alguém Que trabalha Na agência Mural Que é um Portal De comunicação Independente Também Que é de Quebrado E tal E aí Tipo Ah Eu conheço Alguém Que trabalha Na agência Mural Aí você Tipo Pede o e-mail Da pessoa Manda o e-mail Para ela Aí ela não te Respondeu Aí você vai Atrás desse contato Pessoal Que você tem Mesmo E tipo Meu Manda uma mensagem Fala Oi fulano Você viu que eu te mandei Um e-mail Vai lá dar uma olhada Entendeu Sim A gente tem que colocar A cara no sol A gente precisa Falar do nosso trampo Como se ele fosse Nosso filho Então sabe A mãe fica Nossa Meu filho é o mais bonito Meu filho é o mais inteligente É o seu trabalho É isso Meu trabalho é o mais bonito É o mais legal E você precisa conhecer Você precisa saber disso Nossa Sim Total Total É tipo Meu Se vende Vende isso Como se Meu Como assim Você vai perder Essa coisa linda Maravilhosa Que eu estou fazendo Produzindo aqui Tipo Impossível E aí entra muito O lance de você também É que a gente estava Falando do lançamento Tem essa pré-lançamento Lançamento Lançou o release Aí depois que Que sai o lançamento O que que eu faço Tipo Tem esse lance Da pós-produção Pós-lançamento Que aí você tem que dar Vida útil Para o seu trampo Porque é tipo Meu Você lançou um disco Ele tem que durar Mais de um ano Aí Sim Quanto custa um disco Né gente Quanto custa um EP Vamos lá Tem que ter A vida útil Do seu trabalho Sabe Então você precisa Falar sobre ele O tempo todo Sim E precisa Fortalecer a sua rede E aí entra muito Aquele lance De engajamento E alcance Que os artistas Independentes Sofrem horrores De tipo Putz Não tenho dinheiro Para ficar Investindo no Facebook E no Instagram Sou boicotado E aí é que entra O momento de você Fortalecer a sua rede De contatos E se engajar Com as pessoas Que já estão Presentes na sua rede No sentido de Meu Tira uma horinha Do seu dia Para responder Os comentários Tipo Quando você Responde comentário No Instagram Você dá uma vida útil Maior Para aquele post Sabe Sim E hackear mesmo Tipo A gente As vezes Faz um conteúdo E fica ali Ai Não é tudo isso Não sei o que Eu não preciso Me empenhar tanto Pega um horário bom Manda para os seus amigos No WhatsApp A gente faz muito isso Gente A vida real É eu mandando mensagem No WhatsApp No grupo Falando Gente Vê esse post aqui E curte Comenta A vida real É essa É rede de transmissão É a gente Fazer um Reels Agora Que está saindo muito Que é o formato No do Instagram É usar ele Que eu estou vendo Que ele está engajando Mais de 50% Da sua audiência Então se você tem 400 seguidores Até 200 vão ser alcançados Sabe Vamos olhar isso Estar atento sempre A essas novidades E estar investindo nisso Sim Total Uma coisa que eu costumo Usar muito Com artistas independentes Principalmente Os que estão começando Que não tem uma base Já bem consolidada É fazer publicações Interativas Que são aquelas publicações Que você pergunta Que você pede Para o seu público Responder Que você fala Comenta Responde O que você acha Usa caixa Usa caixa de texto Usa arte Que o seu público Vai poder replicar Depois Aquelas artes Que você consegue editar No Instagram Marque aqui Três artistas X Que você admira Usa esse tipo de conteúdo Porque as pessoas Vão replicar E você vai usar A sua rede Para furar bolhas Entendeu? Sim Aqui no Favela em Casa A gente fez isso Quando eu estava Aqui no Favela em Casa A gente fez isso De marcar artistas E de início Eu, Leila Trabalho há um tempo Com isso Mas não tinha confiança De que ia chegar O tanto que chegou E até hoje Tem uma galera Curtindo e comentando Um post que é muito sucesso Porque as pessoas Gostam de interagir A gente fica nessa De que as pessoas Não gostam Mas elas estão lá Entendeu? É relevante E as pessoas querem saber A Aline está perguntando Se a gente acredita Que é relevante Falar além do trabalho Tipo De contexto político Olha Eu acho que Enquanto artista E eu estou falando De quem faz arte mesmo Que é o que eu mencionei De novo Tipo Artista não faz pastel Artista não faz tênis Artista tipo Faz arte Eu acho que arte Por si só Já é política Né? Tipo Então Dependendo do que você faz Ela já é um posicionamento Eu particularmente Não acho problemático Se posicionar Não acho problemático O que eu acho problemático É entrar em polêmica Para ganhar engajamento Isso eu acho Sim, isso é horrível Isso eu acho O antiético Eu acho que é É desrespeitoso Com o seu público Até Você ficar entrando Nessas picuinhas Que às vezes Acontecem na internet Às vezes acontece Uma picuinha Aqui no Twitter Uma fofoquinha Aqui no Instagram E aí é um assunto Que está falado Eu quero fazer meme Porque se eu fizer meme Com isso Vai viralizar E aí eu não acho Saudável para a sua imagem Porque aí eu acho Que particularmente Seu trabalho Não vai ser levado A sério Se você tratar A sua imagem Dessa forma Mas aí Sobre posicionamento Político E falar de outros contextos Eu acho Total Eu acho Que faz parte Assim do trabalho Do artista mesmo Eu acho Que torna ele Mais humano E aproxima mais Do público também Porque é isso Porque a pessoa Tem contradição também Faz parte Sim Você estava falando No começo Bem no começo Sobre a caixinha De perguntas Que você deixou A gente tem 10 minutos Se você quiser Deixar Coisas que você Tirou dessa caixinha Ou enfim Coisas que você Quer acrescentar Também sobre isso Não Eu acho que Eu respondi bem Eu acho que a gente Já respondeu Essas perguntas Que foram mais Perguntas sobre Esse lance de Engajamento E construção de narrativa Mas eu acho Que para o final Da live Eu queria muito Que os artistas Usassem Da autenticidade Deles Faz disso Um recurso Acho que é a maior Riqueza que os artistas Têm Você é único Sua arte é única E você precisa Vender isso Sabe Sim E aí entra Tudo aquilo Que a gente estava Falando no começo Da live De construção Da autoestima Dessas pessoas E sobretudo Tratar o profissional Da comunicação Com respeito Aquelas Sim O trabalho dele É super importante Porque ele é a ponta final Assim Do trabalho Tem o Levi Que é o produtor musical Ele costuma falar Para mim Que o meu trabalho É colocar É embalar o presente Sabe Tipo Bota em casa Lá se entrega E eu acho Que é muito isso Assim Tipo A pessoa que está lá Assessorando o seu trabalho Que vai cuidar De suas redes sociais Ou você mesmo Precisa se tratar Como profissional Para que funcione Eu acho que é isso Esse é o recado Sim Desses trabalhos Que você faz Assim Tipo O que você nota De maior dificuldade Que você acha Que a gente tem Que melhorar ainda Que falta muito fazer Eu acho Que é muito Eu acho Que é esse lance De se tratar Como profissional mesmo Entender O papel das redes sociais No seu trampo Tipo Sua rede social É um cartão De visita Sim E aí Se você falar Para mim Putz Mas se o Instagram Morrer amanhã Ou depois Eu vou continuar Trabalhando Beleza Só que se o Instagram Ou o Facebook Que seja Morrer amanhã Vão existir Outras plataformas E outras ferramentas É só um meio Mas ele ainda vai existir E você precisa Dominar ele E tratar ele Como um recurso Profissional Então É isso Não trata a ferramenta Como brincadeira Tipo Meu Seu trampo não é Para ser influenciador Digital Só para dar vitrine E dar vazão A todo o trabalho Que você produziu E a maior dificuldade Que os artistas Têm mesmo Sim Eu super noto isso Em todas as Plataformas possíveis E todas As hierarquias possíveis Isso não é uma questão Do pequeno Não é uma questão De quem está começando agora É uma questão De que muitas vezes A comunicação Ela não é vista Como uma prioridade E a gente entende Que o importante É Sei lá Financeiro O importante É você ter Uma planilha de gastos Mas você não entende Que se você não tiver Uma estratégia de comunicação Você não alcança O público Que você quer E aí Fica sempre nessa briga Do que é importante O que não é Falando mais de recurso Assim Tipo nesse lance De dificuldade Tipo rola muito O problema De tipo Putz Será que eu vou conseguir Produzir conteúdo Porque eu não tenho designer Eu não manjo Desses bagulhos Tipo Não sou muito bom nisso O que é que eu faço E tipo Meu Tem ferramentas Que são gratuitas Tipo Canva É uma plataforma Que eu uso muito E você pode Criar stories E criar artes E enfim Desenrolar lá De acordo com a sua Identidade visual E assim Dá pra usar E abusar Das redes sociais Porque elas são Acessíveis No sentido de você Tem o celular na mão E tipo Pode ser que o seu celular Não tenha a melhor câmera E tal Mas meu Com um pouquinho De criatividade Sabe Você Vai conseguir Pensar nessa produção De conteúdo Vai conseguir Tipo Desenrolar Melhor Sabe Gente Eu botei os homens Eu não tô aguentando Mas aí Ai meu Deus Eu não aguento Mas é isso Eu acho que a gente Já falou tudo O que tinha pra falar Realmente deixar Aquele papo agora Da gente colocar A cara no sol Da gente ter coragem Da gente não ficar Acuado Pensando que as coisas Vão cair na nossa porta Que não vão É ter autoestima É investir na sua carreira É investir na sua comunicação É isso gente Vamos Vamos acreditar No que a gente faz Porque o que a gente faz É muito foda E A gente tá falando De favela A gente tá falando De gente preta A gente tá falando De gente que tem Muito pra contar A gente tá acessando Esses espaços Não é tipo Porque alguém tá dando É porque a gente Conseguiu isso E é nosso mérito Total Nosso mérito Então vamos que vamos Sim é isso Deem vida útil Pro trampo de vocês E bora E manda jobs Beijo Acho que é isso Tchau gente Tchau amiga Tchau amor Tchau 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 Tchau